Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma trufa com recheio de ganache de chocolate branco e ainda vou colocar flocos de arroz para diferenciar o nosso recheio. É uma excelente receita para você oferecer para os seus clientes e eu tenho certeza que com essa trufa você vai faturar bastante. Então, bora para a receita! Agora com o meu chocolate ao leite meio amargo derretido, eu vou encher as forminhas. Vou usar essa daqui da BWB e vou espalhar com o pincel as bordas da forminha para formar a casquinha de chocolate. Depois que eu pincelar aqui e colocar todo o chocolate na forma, vou deixar ela secando dentro do congelador por pelo menos 15 minutinhos para formar a casquinha. Vou fazer isso com uma por uma. Também tem a de três peças, mas eu vou usar essa daqui hoje. Agora, enquanto a nossa forminha está lá no congelador, eu vou fazer a ganache. Eu vou pegar aqui 400 gramas de chocolate branco, pode ser o chocolate nobre, e vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite e vou levar para o micro-ondas para derreter. Depois de derreter de 30 em 30 segundos, agora eu vou colocar aqui o meu flocos de arroz e vou misturar. Esse daqui, pessoal, ele é mais cremoso, tá? Eu vou fazer ele mais molinho, para quando a pessoa for morder, aí derreter aquela ganache. E fica muito gostoso! Agora que eu já tirei da geladeira, aqui as nossas casquinhas da forminha, agora nós vamos rechear. Vou rechear uma a uma. Eu acelerei o vídeo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vocês devem estar se perguntando que... Ah, eu já vi em outros vídeos aí, a ganache é um pouco mais consistente. Eu que quis fazer diferente, tá? Eu vou fazer essa aqui um pouco mais molinha. Ela parece uma calda. E isso aqui também é excelente para colocar em cima de bolo, tá, galera? Agora que eu já formei, agora eu vou fazer a tampinha. Vou passar o chocolate aqui por cima e levar para a geladeira por mais 15 minutinhos para congelar. E depois nós vamos desenformar. Essa forma aqui é a de 45 gramas, tá? É um bombom um pouco maior. Geralmente, eu tenho o costume de usar a de 20 gramas, que é do tamanho do Sonho de Vals. Mas hoje eu resolvi fazer uma trufa um pouquinho maior. E eu tenho essa forminha aqui da BWB, que eu comprei quando a gente... Sempre a gente vendia trufa, eu fazia desse tamanho aqui também para vender. E vendia a 5 reais. Prontinho! Tá aqui, já desenformamos depois de 15 minutinhos. Já tirei da geladeira. Então, tá aqui a nossa trufa. E agora é só a gente abrir uma aqui para a gente ver como é que ficou. Aqui, pessoal, olha como é que ficou. O recheio, tá vendo? Como é que ele fica? Quando a pessoa for morder, vai sair aquela caldinha na boca junto com flocos de arroz. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos, tá? Olha, ficou extremamente delicioso. E eu recomendo que você faça aí na sua casa e também compartilhe esse vídeo para outras pessoas também fazerem. Tá? Desde já eu te agradeço pela sua companhia e te espero no próximo vídeo. Até lá. Um forte abraço e que Deus abençoe vocês. Bom, depois aí que a gente já terminou de fazer as nossas trufas, agora eu estou aqui para trazer um recadinho para vocês. Pessoal, eu vou convidar vocês para estar clicando aqui embaixo na descrição do vídeo e no Facebook aqui em cima, porque esse vídeo também vai para o Facebook, para vocês clicar no link de trufas lucrativas. Esse e-book tem mais de 50 receitas para você aprender a fazer trufas, trufas insufladas, doce de leite caseiro, pão de mel. É um e-book completo para ajudar você a montar aí a sua empresa, a sua confeitaria em casa. E para você começar a trabalhar com trufa hoje mesmo. É um e-book totalmente completo. Tem, igual eu falei, tem mais de 50 receitas. Vai te ensinar a embalar, vai te ensinar também a vender, divulgar. Vai te ajudar você a calcular os seus lucros, seus gastos, porque ele vem com uma planilha bônus. E também vai te ajudar com você divulgar nas redes sociais, como eu também divulgo. Então, pessoal, clica nesse link. Eu sei que tem muitas receitas aí na internet. Mas esse e-book é praticamente um curso que você vai fazer para te ajudar a trabalhar com trufas e outros tipos de bombons. Tá bom? Então, clica aqui embaixo pelo menos para você conhecer. Se você achar que ele vai servir para você, eu convido você para baixar e começar a trabalhar hoje com trufas igual eu trabalho. Tá bom? É um meio bem lucrativo. As trufas ajudam muito a ter uma boa renda extra. Então, eu creio que vai te ajudar bastante. E se você também trabalha com trufa e ainda não tem uma maquininha, vou apresentar para vocês a maquininha da Mercado Pago, que está com preço excelente. Tem a Point Mini, que está com preço especial de R$19,90 com frete grátis, tá? E tem a Point Mini Chip, que também está com preço especial. Então, clica aqui embaixo que eu uso o nosso link de afiliado e adquire essas maquininhas. Tá bom? Muito obrigado aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!